Lápida Lápida Te quero ser Alma Viaja Nessa procura toda De me lapidar Neste momento agora De me recriar De me gratificar De buscar Alma, eu sei Casa aberta Onde mora o mestre O mago da luz Onde se encontra o tempo Que inventa amor Anima o amor Onde se esquece A paz Alma, vai Além de tudo que o nosso Mundo ousa Perceber Casa cheia de Coragem e vida Todo afeto que há No meu ser Te quero ver Te quero ser Alma Un phenomenon Um Minha Inferno 125 Smells mindset Prontá Há Cold A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL